Ah, eu acho que de relacionamento saudável... Ah, mas eu acho que relacionamento saudável é uma coisa muito ambragente. Vocês acham que o relacionamento mais saudável da gente foi com o Azevedo? Ah, o Azevedo foi muito fofo, realmente. Eu acho que o Chunin também foi muito saudável. Se for pra assim... É porque é muito difícil de comparar um relacionamento 3D... Relacionamento 3D com um relacionamento fora de RP, né? É muito difícil de comparar, por quê? O GTA é um jogo e eu, principalmente, eu faço muita coisa por conteúdo. Então, às vezes, realmente, um relacionamento... Talvez não era, tipo, daquele relacionamento que você vai ficar falando... Ai, quero ter isso na minha vida. Mas era uma coisa que gerava muito conteúdo e por isso foi muito bom. É, mas também isso que é relacionamento saudável, namoro um alface, não é? Não sou capaz de opinar, sou tóxica. Então, tipo, não dá pra ficar comparando muito isso. Ah, e tal, o relacionamento foi mais saudável, tal, foi mais... Claro que eu acho que tem uns, assim, que... Por exemplo, eu acho... Chufane e Azefane, dois relacionamentos, assim, que... Eu veria, assim, tipo... Ai, queria ter uma coisinha dessa na minha vida. Porque, tipo, é uma relação muito gostosa, né? Não tinha ciúme, era só risada, ficar se divertindo, ser cringe junto. Ai, tudo de bom, né? Mas tem outros relacionamentos também que... Por exemplo, assim, se a gente for parar pra pensar nos parâmetros... Sei lá, Panfane, ai, o Panda traiu a Chufane, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, foi muito bom de... De conteúdo, né? Foi muito bom de conteúdo, gerou muito... Porque o Revefane também... Nossa, Revefane gerava demais. Então, é, tipo, é complicado fazer esse parâmetro, assim, né? É, tipo, é complicado fazer esse parâmetro.